Foi aprovado no Senado o projeto que desobriga a Petrobras a participar da exploração dos campos do pré-sal. A medida que ainda precisa ser aprovada na Câmara, mantém o papel estratégico da empresa no pré-sal. O projeto aprovado pelo Senado tira a obrigatoriedade da Petrobras de estar presente na exploração de todos os campos de petróleo do pré-sal com participação mínima de 30%. Mas estabelece que o Conselho Nacional de Política Energética deve dar à principal empresa estatal do Brasil a preferência na exploração de qualquer campo também com participação mínima de 30%. Caberá a Petrobras, segundo critérios técnicos e de estratégia para o país, decidir ou não se aceita. O que o Senado votou foi um termo intermediário entre a posição que o bloco do PT e do governo defendia e uma propositura que flexibiliza, mas mantém a questão do controle do Estado e de uma política estratégica do Estado brasileiro e não da Petrobras, mas do Estado brasileiro em torno da questão. O projeto ainda precisa ser analisado e aprovado pela Câmara e, se houver mudanças, volta para o Senado. Caso não ocorram alterações, segue para a sanção da presidenta Dilma Rousseff, que também pode vetar a proposta. Desde 2010, a exploração do pré-sal segue a regra da partilha. Por meio desse regime, todo o petróleo extraído é da Petrobras, que cede parte do óleo para as empresas associadas. O regime também determina que a Petrobras é a operadora única e exclusiva do pré-sal. Esta norma foi utilizada em 2013 no leilão do Campo de Libra, na Bacia de Santos. No ano passado, a média de produção de petróleo no Brasil foi de quase 2,2 milhões de barris por dia, sendo que mais de 30% vieram do pré-sal.